Nesta sexta-feira é celebrado o Dia Mundial do Sono e a data destaca a importância de se dormir bem, preservando a saúde física e mental. Estudos internacionais apontam que dormir bem melhora o humor, a concentração, fortalece o sistema imunológico e previne doenças cardiovasculares e metabólicas. A Associação Brasileira do Sono, a ABS, recomenda ao adulto dormir entre 7 e 9 horas por noite. Quem dorme pouco, de forma eventual, pode ter sonolência, fadiga, mau humor e redução do desempenho cognitivo, inclusive a capacidade de decisão. Existem mais de 100 distúrbios do sono, um deles é a apneia. Mas você sabe o que é a apneia? Nunca ouvi falar. Não sei. Não, nunca ouvi falar nisso. Você ronca? Ela fala que sim, bastante. Não, deixar até a gente sem dormir por conta do ronco dele. Ronca bastante. Você ronca? Só de barriga pra cima. Isso é apneia? Você já teve a paralisia do sono? Não. Sabe o que é? Não. Você costuma dormir quantas horas por dia? Ah, depende do cansaço, né? A hora que eu deito, eu deito duas horas. Se eu deitar duas horas, eu vou acordar oito horas da manhã. Quantas horas por dia você costuma dormir? De seis a sete. A gente sabe que no mínimo oito, né? Mas de seis a sete. Você dorme bem? Dormo. Dormo bem. Eu durmo bem. Você conhece alguém que tem insônia? Conheço. E você tem insônia? Eu acho que não. Mas seu irmão tem? Meu irmão tem. Ele tem, ele fala sozinho. Você conhece alguém que tem sonambulismo? Conheço. Tem vários amigos meus. Meu irmão também tinha. Meu finado primo também tinha. Aí dá até medo. Ficar falando sozinho, ficar chamando nome por nome. Conhece alguém que é sonâmbulo? Bom, eu era quando eu era mais novo. Hoje eu não tenho mais isso. Mas eu e meu irmão, a gente sonhava. E um dia minha mãe acordou, eu estava dançando em cima do meu irmão. Brincando com ele. Eu e ele falando junto. Eu e ele falando, um conversando com o outro, mas sonhando. Sonhando, no caso de ser um sonâmbulo, mas sim. E ninguém te acordou nesse momento? Minha mãe falava que não podia acordar, que tinha que deixar. Aí não acordava não, deixava lá e ficava rindo. Mas já foi sonâmbulo já. Para tirar todas essas dúvidas, conversamos com o doutor Nestor, neurologista especialista do sono. Eu queria saber o que é um sono normal. É o sono que descansa, é o sono que repara, é o sono que nos recupera do desgaste do dia a dia, é o sono que consolida a nossa memória, é o sono que organiza nossos arquivos e torna mais fácil entender esse mundão nosso aqui. E quantas horas, mais ou menos, normalmente é necessário para um ser humano dormir bem? Tomando como base o adulto jovem, de sete a oito horas por dia, mais do que isso e menos do que isso, não costuma ser bom. E tem pessoas que, por natureza, eles dormem menos, ou dormem um pouco mais. Mas ninguém se acostuma a dormir menos do que o necessário. Às vezes, a pessoa está estudando, trabalhando, e negocia com a saúde dele menos horas de sono para poder dar conta de tudo o que se propõe. Mas sai muito caro isso. Então, não se deve dormir menos do que o necessário, porque ninguém se acostuma a dormir pouco. E se você dormir pouco num dia, você tem até 24 horas para recuperar esse sono. Não adianta dormir pouco durante a semana e querer recuperar no final de semana. Você paga um preço por isso. Essa questão entra para aquelas pessoas também que trabalham à noite? Adaptação. Tem pessoas que se adaptam melhor a um trabalho noturno, depende da qualidade do trabalho noturno. Não necessariamente um trabalho noturno faz mal. Lógico que, se você obedecer o ritmo chamado niquitemérico, luz do sol estimula, o escuro provoca sono. Se você conseguir reproduzir as condições ideais de temperatura e de luminosidade e de tranquilidade, e de tranquilidade, durante o dia, você pode ter um trabalho noturno e se adaptar a ele. Acorda com o sol, dorme com o escuro. Mas num ambiente afastado da civilização, que é muito difícil. E o sono, a gente aprende a dormir. Desde a infância. Para dormir bem, você tem que ter uma concentração para dormir. Você tem que pegar a onda do sono. Você tem que ter o prazer em dormir. Você deita para dormir. Você vai para a cama para dormir, não para pensar. E muitas vezes acontece que a pessoa não consegue dormir e uma solução fácil é tomar remédio. Que aí entra a questão da insônia. A insônia é quando a pessoa acha que não dorme bem. Muitas vezes, ela geralmente, ela acha que dorme pior do que dorme. Ela está dormindo mais do que ela pensa, mas tem a sensação de estar com insônia. Então, é uma insônia. E o tratamento raramente é medicamentoso. Há um conceito moderno, errôneo, que a pessoa toma um remédio para dormir. Esse remédio foi estudado para uso eventual numa determinada ocasião, quando vai fazer uma viagem de avião, em alguma situação. Não é de uso diário, como se faz. Porque uma hora esse remédio para de fazer efeito, cria uma dependência e piora o sono. Comumente, na nossa sociedade consumista, o ser humano veio lá das cavernas que não tinha comida. Hoje tem comida demais. Tem disque pizza para todo lado, tem supermercado, tem sanduíche, ninguém mais passa fome. Então, acaba ingerindo mais calorias, mais alimentos do que precisa. E o tecido adiposo se acumula em locais inadequados, como no abdômen, que quando se deita pesa sobre os pulmões, na garganta, que diminui a passagem do ar. Então, provoca-se uma dificuldade na passagem do ar dos pulmões. E aí, nessa dificuldade, entra também a apneia? A apneia é a parada respiratória. Ele está respirando e dá uma parada, depois volta a respirar. por que acontece isso? Quando respira mal, só pelo ronco, a dificuldade, o oxigênio cai e passa a queimar a glicose inadequadamente. Não queima a glicose, até a gás carbônica e a água. É igual um caminhão fazendo fumaça. Faz fumaça por dentro. O caminhão não queima o óleo diesel porque não entra ar, a mistura está errada, e a gente tem uma mistura errada. Pouco ar, muita glicose, não queima adequadamente, fulige e envelhece as artérias. E enquanto diminui o oxigênio, aumenta o gás carbônico, que é excitante cerebral. A pessoa acorda para respirar, é igual mergulhar numa piscina. Você vem respirar, vem respirar. Não consegue dormir, não tem o sono profundo, não tem o descanso. Mesmo que queira dormir, que esteja tranquilo, não consegue dormir porque precisa respirar. E essa falta de ar, esse acúmulo de oxigênio que estimula o cérebro, não deixa ter o sono profundo, pode causar diabetes, transforma músculo em gorduras, hipertensão arterial. Então, a gente vê muito gordinho respirando mal, tomando remédio para pressão, tratando diabetes e não está tratando nada. Está dormindo mal. A qualidade do sono, por isso que instituiu-se talvez o dia do sono para alertar a população que tem que dormir bem. para dormir bem, você tem que respirar bem. É o mais comum dos sonos, dos distúrbios do sono. Ou a ansiedade, não respira bem, ou não aprendeu a dormir. Então, se a pessoa está roncando, está tendo apneia, está travando, por que que é apneia? Apneia é o seguinte, existe uma dificuldade na passagem do ar e a pessoa para de respirar porque o ar não entra. Até o gás carbônico aumentar muito, despertar a pessoa, ela acorda, vai respirar. Por que? Se não acordar, morre. então vai ao médico, olha, não estou conseguindo dormir, toma um remédio para dormir, não acorda na hora certa, fica mais tempo sem respirar, lesa o cérebro. O ronco indica, há uma dificuldade na passagem do ar. A chamada higiene do sono recomenda que durma-se de lado com um travesseiro da altura do ombro, um travesseiro firme, um colchão macio para acomodar as saliências do corpo, além da temperatura, dos sons, mas tem postura adequada do sono. Mas quem tem dificuldade na passagem do ar na garganta, geralmente a postura não resolve. E doutor, o que é o sonambulismo? Sonambulismo é um transtorno do sono. Numa determinada fase do sono, o cérebro entra em atividade como se estivesse acordado e é um transtorno do sono. O sistema nervoso passa a funcionar diferente. Porque durante o sono, o cérebro funciona tanto ou mais do que acordado. Só que as vias que transitam dentro do cérebro são diferentes. É como se numa cidade mudasse as mãos de direção. Você quer sair dessa clínica aqui e ir lá para a clínica São Lucas? Se pega a Avenida Brasil, vai direto. Durante o sono, se pega outros caminhos. Existe uma lenda que fala que faz mal acordar a pessoa quando ela está nesse momento. Faz mal assustar em qualquer hora. A pessoa não está percebendo. Para ela, ela está num mundo ali. De repente, você chama para esse outro mundo, ela vai se assustar. Então, tem que ter um jeitinho. mas é bom susto, normal. Não que tenha uma alteração mais séria no cérebro. Não, não tem. A paralisia do sono. Muita gente acaba tendo a paralisia do sono. Será que é por motivo da correria do dia a dia e, às vezes, em si, falam que é o cérebro que acaba acordando ali no meio e o corpo está querendo dormir? Algo do tipo. É isso mesmo que acontece? Por que a paralisia do sono? o sono tem fases do sono. São fases do sono profundo, que é aquela que a pessoa perde quando respira mal, e tem a fase dos sonhos, que é chamada do sono REM, é, 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 é uma fase do sono que acontece umas três, quatro vezes durante a noite, em que os olhos se movimentam muito rapidamente, por isso REM, movimento rápido dos olhos, que existe uma atividade intensa do cérebro, no eletroencefalograma a atividade é muito intensa, e o relaxamento do corpo é intenso também, é, é um sono chamado paradoxal, ao mesmo tempo que o cérebro está funcionando, funcionando demais, o corpo relaxa completamente, totalmente relaxado, daí que vem se ela tem uma consciência, mas não consegue se movimentar porque o cérebro está funcionando demais, e ela está com a musculatura toda relaxada, então o tratamento moderno do sono, é, você vai ao médico se consultar porque não dorme, o médico de cara não sabe por que a pessoa não dorme, não tem jeito, tantas coisas que se passaram na vida da pessoa, tudo que aconteceu num adulto, por que ele não dorme? Bom, não sei, tem que fazer uma investigação, como está respirando, se aprendeu a dormir, se ela se prepara para dormir, como é que é o ambiente, a alimentação, o que ela está pensando, mas é um cuidado que tem que ser tomado, por isso que tem uma especialidade, e é difícil, viu? Aí, como é que você estuda o sono? Há um mito que a polisonografia, um estudo do sono, resolve os problemas, assim, a polisonografia, é poli, muitos, é o estudo do sono com múltiplos sensores pelo corpo, movimento dos olhos, respiração, coração, contração muscular, eletroencefalograma para ver as fases do sono, você estuda o que acontece com a pessoa durante o sono, agora, veja, a pessoa não está acostumada a dormir em um laboratório, enche a pessoa de fios para todo lado, sensores para todo lado, em um ambiente estranho, um sono normal já é difícil, então é muito difícil você reproduzir as condições em uma polisonografia, a não ser que você faça oito, dez polisonografias e tire uma média. Esse, no caso, então é um exame específico para identificar se a pessoa, ela tem apneia, do porquê que ela ronca, do porquê que ela tem insônia, é isso, doutor? Serve para isso também, mas o histórico, o companheiro, a companheira, falam muito. E, doutor, qual a orientação que você deixa para as pessoas dormir melhor, ainda mais hoje, que é o dia mundial do sono? Para viver melhor, você tem que dormir melhor. E, para dormir melhor, você tem que ter uma vida boa, você tem que ter uma saúde boa, tanto mental como física. Se há um distúrbio mental ou um distúrbio físico, ele acaba se refletindo no sono. Então, não precisa ser um especialista em sono, mas, se estiver dormindo, achar que o sono não está reparador, que não está dormindo de acordo, o médico poderá fazer um check-up, olha, você está com obesidade visceral, você tem que fazer um exercício, tem que fazer uma dieta, tem que melhorar a postura, as tensões vêm tudo da cintura escapular, melhora a postura, cabeça, sabe? O sono bom vem de uma saúde boa, tanto mental como física. Não deixe isso atrapalhar, que o mundo está meio difícil mesmo, sabe? Então, tem que ser resiliente, tem que ser forte, não é? Obrigado.